Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plase e eu estou aqui hoje para avaliar o quanto você sabe de gasometria arterial. Bom, antes de falar a respeito da gasometria que eu vou te mostrar aqui, eu queria te convidar a fazer o curso de interpretação da gasometria arterial online e ao vivo, que eu vou ministrar no próximo dia 24, às 8 horas da manhã. As vagas são limitadas, as vagas já estão se encerrando, então se você tem a vontade e percebe que ainda não domina com tanta segurança assim a interpretação desse importante exame, não perca essa oportunidade. Você vai aprender gasometria dedicando 4 horas do seu tempo, direto da sua casa, de onde você estiver. Todos os participantes vão receber 50 gasometrias depois para poder praticar e vão ter acesso a um vídeo aqui no YouTube com as gasometrias corrigidas exclusivo para quem fez o curso. Os participantes do curso também serão inseridos num grupo de WhatsApp que eu vou administrar para a gente poder trocar informações, para poder falar exclusivamente sobre gasometria arterial. Enfim, são muitas as vantagens. Se você tiver dificuldade para assistir ao vivo, o curso será gravado, você vai ter acesso à gravação do curso. Enfim, são inúmeras vantagens. Beleza? Bom, mas passado esse momento do jabá, vamos ao que interessa. Eu vou contar uma historinha para você, para situar a gasometria que eu vou mostrar. Sexta-feira passada, agora eu estava de plantão na UTI onde eu trabalho e uma das gasometrias que eu recebi me chamou bastante atenção. O quadro do paciente era um quadro relativamente estável. É um paciente candidato com cirurgia cardíaca já agendada, né? Por uma obstrução de uma artéria coronária, de algumas artérias coronárias, na verdade. Mas a gasometria dele me chamou muita atenção. E aí eu vou cortar a imagem daqui para a imagem aqui no tablet para a gente poder discutir essa gasometria juntos. Beleza? Olha que interessante esse caso. Bom, pessoal, então cortamos aqui para o tablet para que a gente possa analisar cada uma dessas variáveis. Então, reforçando a história, foi solicitada uma gasometria arterial do paciente que tem obstrução de três artérias coronárias. Ele é triarterial, candidato para cirurgia cardíaca. E foi solicitada uma gasometria de controle. E eu me deparei com esses valores aqui observados. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar é, obviamente, o pH. O pH normal é de 7,35 a 7,45. Então a gente pode afirmar que esse pH está levemente baixo, né? Então 7,347, né? Então está um pouquinho abaixo do normal. Então, mas estando abaixo, a gente já aprendeu que é uma acidose. Ok. Agora eu preciso saber quem que está levando para essa acidose. Se é o sistema respiratório ou se é o sistema renal. Então vamos lá. O valor da PCO2, quando observamos o sistema respiratório, normal é de 35 a 45. Então 55, ele está aumentado. No final de todo o processo metabólico, o dióxido de carbono é um gás ácido, libera ácido. Então esse 55 vai levar, levaria o pH para uma acidose. Beleza. Já o bicarbonato, há uma certa discrepância, há uma certa discordância com relação ao valor. Dependendo do tipo de serviço, se é um serviço mais voltado para a parte renal ou não. Mas vai variar entre 22 a 26 ou de 22 a 28. Em qualquer uma das situações, 29 está mais alto do que o normal. Logo, a gente diz que o bicarbonato é uma base, logo ele está levando para uma alcalose. Beleza. Então o que eu sei? Que isso aqui é uma acidose respiratória em compensação. E essa compensação, ela está tentando ser feita pelo sistema renal. Ok. A segunda etapa que a gente vai avaliar é a parte da oxigenação. E aí algo nos chama bastante atenção. Se isso não te chamou atenção, cuidado. Provavelmente você ainda não está dominando a gosometria arterial. Preste bastante atenção. Por mais que seja um paciente grave, por mais que seja um paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca, olha só quanto está a oxigenação dele. Olha a saturação dele. Esses valores, eles não são compatíveis, pelo menos com um quadro estável. É um paciente triatrial, é um paciente que vai passar por uma cirurgia, mas é um paciente que está relativamente estável. Então, 26,4 mmHg de pressão de oxigênio e 44,7 não são valores compatíveis com sangue arteriais. Então, eu quero chamar a sua atenção, sempre que você se deparar com valores de oxigenação muito baixo, de saturação muito baixo e um CO2 muito alto, isso é característica de sangue venoso. Ok. Por isso que a gente fala que a gosometria arterial é um exame complementar à clínica. Pegou a gosometria dessa, olhou o paciente, ele está em opneico, com um pouquinho de oxigênio, ou mesmo em ar ambiente, poxa, ninguém em opneico vai ter uma PO2, melhor dizendo, PO2 de 26, uma saturação de 44. Então, sem sombra de dúvida, essa aqui não é uma gosometria arterial, essa aqui é uma gosometria venosa, venosa. E aí, pessoal, obviamente, se não foi a solicitação para uma gosometria venosa, cabe ao fisioterapeuta, ao médico, ao enfermeiro, aquele profissional que se deparar com essa gosometria, solicitar ao laboratório uma nova coleta, haja vista que provavelmente o sangue puncionado, provavelmente não, com certeza o sangue puncionado não foi um sangue de artéria, e sim de veia. Beleza? Legal esse caso, né? Interessante. Bom, se você, ao ver a gosometria, não conseguiu enxergar isso tudo que eu te expliquei, realmente você precisa do nosso curso. Não perca essa oportunidade. Um valor super acessível, uma série de vantagens para a sua participação. Enfim, não perca a oportunidade. Ah, mas esse horário eu não posso. Você vai assistir o curso gravado, você vai ter acesso direto a mim para tirar qualquer tipo de dúvida. Não tem desculpa. Chegou a hora de você aprender definitivamente a interpretação da gosometria arterial. Dia 24 de agosto, às 8 horas da manhã, curso online e ao vivo de interpretação da gosometria arterial, comigo o professor Otávio Plase. Não perca. Maiores informações lá no Instagram, prof.otavioplase, ou pelo e-mail prof.otavioplase.gmail.com Um grande abraço, tudo de bom, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!